Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. Segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas, a definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. A intenção é que com este desenvolvimento, as pessoas possam atingir um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, com o uso razoável dos recursos da terra, além da preservação das espécies e dos habitats naturais. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o historiador, pós-doutor em desenvolvimento sustentável e professor da Universidade de Brasília, José Luiz de Andrade Franco. Olá, professor, bem-vindo. Também está conosco a geógrafa, doutora em geologia e presidente da Fundação Sustentabilidade e Desenvolvimento, Mônica Veríssimo. É um prazer recebê-la, Mônica. Olá. Essa definição de desenvolvimento sustentável é um pouco difícil de se chegar a uma definição específica, não é, professor? Essa definição que você apresentou, bem ampla, de desenvolvimento sustentável, acho que é uma definição bastante satisfatória, porque a gente vê que são alguns aspectos bem importantes, aspectos relacionados com a vida humana no planeta, né? Então, enfim, aspectos que interessam diretamente aos humanos, mas também aspectos que são importantes do ponto de vista de que vivemos num planeta com outras formas de vida, né? Quer dizer, então, a ideia de que essas formas de vida não existem no planeta única e exclusivamente para as necessidades do ser humano, né? Então, essa definição que você apresentou, quando no final fala da importância da manutenção das espécies, dos ecossistemas, é um pouco o reconhecimento de que existe um valor intrínseco nessas espécies. Elas valem porque são formas de vida, valem por elas mesmas, não única e exclusivamente porque permitem o uso por parte dos seres humanos, né? Agora, Mônica, o primeiro passo para se alcançar o desenvolvimento sustentável é admitir que os nossos recursos, eles são finitos. É, eu acho que no caso, por exemplo, em relação ao conceito de desenvolvimento sustentável, para ter uma ideia, hoje em dia você tem mais de 200 conceitos relacionados ao desenvolvimento sustentável. Então, como ele é um novo modelo, né, para o mundo, significa que nós também, a história agora da Rilmas 20, que o tema, o conceito de desenvolvimento sustentável vai ser trabalhado para que realmente você consiga, se pensa o seguinte, que o termo desenvolvimento sustentável é um termo que ele também é muito aplicado para diversas pessoas, diversas culturas. Então, eu acho que isso que é importante, só complementando o que o professor falou. E a questão do recurso, ele ser finito, é algo que a humanidade nunca parou para pensar sobre isto. Então, esse é o grande desafio. Então, você saber que a Terra é finita, que a gente precisa trabalhar isto do ponto de vista de um novo olhar sobre o planeta, um novo olhar sobre a economia. Então, é um desafio que a todos nós pertence. Então, daí a dificuldade de trabalhar o conceito, de trabalhar a história do finito, que até então a humanidade nunca tinha se deparado com isso. Professor, essa preocupação com o desenvolvimento sustentável, inclusive que a Mônica acabou de dizer, ela tem a ver com esse reconhecimento, com essa consciência que as pessoas estão começando a ter de que os nossos recursos podem um dia terminar? Isso é um aspecto que é processual. Um tempo atrás, um historiador americano que trabalha com história ambiental, o John McNeil, lançou um livro chamado Something New Under the Sun, ou seja, alguma coisa nova debaixo do sol. E ele se referia justamente ao fato de como essa percepção, essa consciência de que os recursos são finitos e também da nossa capacidade de impactar o planeta, ela... Porque nós vamos nos tornando mais capazes, por meio da tecnologia, de impactar o planeta. São obras de grande porte, se você pensar, muita coisa que a gente vê hoje é uma novidade do século XX, por isso algo de novo sobre o sol. Então, grandes usinas hidrelétricas, um mundo baseado no combustível fóssil, máquinas capazes de derrubar florestas. Então, essa grande capacidade do homem de alterar o planeta não é alguma coisa tão nova assim. A gente toma essas coisas como algo natural, mas, enfim, é um século, um século e meio, e a gente vem aumentando essa capacidade. Até, durante muito tempo, no período da Guerra Fria, a grande questão era a possibilidade de um conflito nuclear. Quer dizer, então, também isso é bem recente. Então, essa consciência, embora a gente possa ver já no século XIX, muita gente preocupada, por exemplo, os primeiros parques nacionais, em Yellowstone, em 1872, as primeiras áreas protegidas, discussão sobre impactos sobre a fauna, a percepção da poluição com a Revolução Industrial, que, no primeiro momento, ela era muito mais perceptível nas cidades, porque as cidades ficavam com aquela fuligem marrom. Hoje, a gente tem uma poluição que acarreta em aquecimento global, mas você não percebe tanto. Mas, enfim, essa percepção da nossa capacidade de, enfim, exaurir os recursos do planeta e impactar o ambiente, 100, 150 anos não é um tempo tão longo assim para a história da humanidade no planeta. Então, a gente ainda está se acostumando com isso. O importante é que a gente se acostume, em tempo, de reverter as consequências mais danosas. É verdade. E, Mônica, infelizmente, as pessoas costumam confundir crescimento econômico com desenvolvimento, não é verdade? É interessante isso, até que é um dos pontos que vai ser trabalhado na RioMas20. Porque se achava que era a mesma coisa, o sentido de crescimento e desenvolvimento. De repente, se vê que o desenvolvimento chegou até países que são desenvolvidos e que, vamos dizer assim, pararam de crescer, mas aonde você trabalha é a questão da qualidade. Então, qual é a questão da qualidade de vida? Muitas vezes a qualidade não tem a ver com o que você consome. Aí você vai, que é um dos pontos também da RioMas20, você vai com a história de que eu não preciso estar sempre comprando, eu não preciso estar trocando de carro para poder estar desenvolvendo. E aí você vai no novo patamar de desenvolvimento. Ou, olhando países que também são países que não são tão ricos, mas que, do ponto de vista cultural, são desenvolvidos. Então, também é um ponto aonde está se vendo que existem diferentes maneiras de desenvolver um país em que, não necessariamente, o desenvolvimento está relacionado ao crescimento, como países mais ricos já não crescem como deveriam, por exemplo, o Japão, mas são países desenvolvidos. Então, é interessante também essa ideia errada, entre aspas, de que eu preciso crescer para desenvolver, não necessariamente, e aí vai ao encontro do próprio tema da sustentabilidade, aonde a sustentabilidade, não necessariamente essas duas coisas precisam andar casadas. Você pode realmente ter um outro olhar, outros valores que estão sendo colocados, até valores éticos nessa questão, então é interessante isso. Vamos conhecer agora o programa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para promover o desenvolvimento sustentável dentro da instituição. Em vez de copos plásticos, todos usam canecas de vidro. O papel é reciclado. Pilhas e lâmpadas têm destino adequado. Até sobras de anúncios publicitários se transformam em uma simpática bolsa. E assim, tudo nesse prédio público de Brasília merece um tratamento especial. A ventilação dispensa o uso de ar-condicionado. A água das chuvas é reaproveitada. Tudo aqui foi pensado no completo aproveitamento dos recursos naturais. É a arquitetura moderna resgatando antigos costumes para economizar. A obra, ela foi pensada desde o projeto até a ocupação, é nesse sentido, né? Em criar menos impacto no meio ambiente, em promover o mínimo uso de recursos naturais, recursos que pesem menos no meio ambiente, e que tenham resultado no dia a dia das pessoas, tanto para os usuários quanto para os servidores. Mas, colaborar com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável sempre custa mais caro. Em média, até 35% de investimento a mais no orçamento de uma obra. É uma obra que, inicialmente, tem um alto custo, porque são utilizados materiais que não têm especificação comum, né? Tem uma qualidade superior às outras, mas que proporciona uma vantagem pela economia ao longo do uso da edificação. Medidas simples, soluções práticas e muita economia. Em apenas um ano, o programa já contabiliza números expressivos. Por mês, uma redução real de 30% no valor da conta de água, 26% na conta de luz, 40% na utilização de copos descartáveis e 30% na utilização de papel. São medidas que não precisam de muito esforço, né? Dá para se sentir muito bem sabendo que está colaborando com o meio ambiente? Acho que sim, né? Até por estar no fórum verde aqui, né? Acho que é bom. Sempre a gente pode fazer com que a economia apareça, ou seja, seja no papel, seja na luz, na água. Se cada um fizer a sua parte, o tribunal, no final, terá lucro com tudo isso. A gente, talvez, não vá sentir muito essa diferença. A gente ainda sente, mas futuramente é muito importante. Muito interessante essa iniciativa. A gente vai falar sobre isso, mas no próximo bloco. Pode ser? Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Voltamos com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje discute a questão do desenvolvimento, desenvolvimento sustentável. No estúdio, eu recebo o historiador, pós-doutor em desenvolvimento sustentável e professor da Universidade de Brasília, José Luiz de Andrade Franco. Também está conosco a geógrafa e doutora em geologia, além de presidente da Fundação Sustentabilidade e Desenvolvimento, Mônica Veríssimo. Mônica, a gente viu uma iniciativa muito interessante do tribunal, que é um tribunal completamente ecologicamente correto. Faltam iniciativas como essas na nossa cidade, no nosso país? O que falta são políticas públicas, no sentido de incentivar esse tipo de trabalho. Vou dar um exemplo. Em Brasília, se você perceber, as construções que são feitas, muitas vezes são janelas pequenas, que a pessoa passa o dia inteiro com a luz ligada. Então, precisaria que houvesse incentivo do ponto de vista do governo e que também os institutos de arquitetos do Brasil, o próprio CREA, fizessem trabalhos de darem selos para iniciativas que fossem realmente sustentáveis. Para ter uma ideia, por exemplo, uma cidade, eles calculam hoje em dia que as cidades no mundo consomem 75% dos recursos que existe no planeta. Então, significa que trabalhar a questão dos edifícios, trabalhar esse consumo em termos dos prédios, isso é um fator importante. Vou dar um exemplo em Nova York. Nova York agora quer ser a cidade mais sustentável dos Estados Unidos. Então, eles têm um programa muito grande no sentido de trabalhar isso. um dos itens, reduzir, por exemplo, a questão da emissão do gás carbônico, evitar a questão do aquecimento. E eles estão pintando o teto dos prédios de branco para incentivar, ou hortas no topo dos prédios para poder realmente trabalhar isso e entrar água. Então, são propostas que a própria política pública da cidade está colocando e não são simplesmente iniciativas individuais. Então, o que falta são políticas públicas no sentido de realmente obrigar e dando selos para que a gente faça isso no Brasil e nas cidades. Professor, a desculpa, podemos dizer assim, de muitas empresas é que transformar a sua empresa em uma empresa ecologicamente correta custa muito caro. Mas a gente viu na reportagem que, às vezes, a empresa pode até investir um pouco mais de dinheiro, mas o retorno é muito rápido também, não é? Sem falar, é claro, do retorno para o meio ambiente, não é? É, o maior problema é que não é fácil mudar hábitos das pessoas e também determinadas matrizes de comportamento das empresas. Então, uma coisa que a Mônica falou que é muito importante é a questão das políticas públicas. A gente vê, questão da energia. Brasília tem sol o ano inteiro, mesmo quando chove, tem sol também. É muito difícil um dia em que você não tem um pouco de sol. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem uma utilização tão difundida do aquecimento solar, da energia solar, a gente não tem política pública para isso. A nossa matriz é uma matriz baseada em hidroelétrica. Então, a gente discute sempre a possibilidade de construir mais hidroelétricas. A justificativa é sempre que é caro. As empresas têm, muitas vezes, uma lógica econômica. Elas vão fazer o que dá retorno imediato, às vezes. Mas, se você tem políticas públicas que favorecem, enfim, o comportamento mais sustentável das indústrias, elas vão tender a se adaptar. Então, você tem aí três aspectos. Um é a sociedade civil e o que ela demanda. Um é a iniciativa privada. E outro é o governo como regulador. O Estado como... O problema é que o governo, de uma maneira geral, a própria sociedade civil e as empresas privadas também se comportam muito em função de um ideário que é muito comum na sociedade brasileira, que é o ideário do desenvolvimento. É como se todas as soluções para o país tivessem você desenvolver o país o mais rápido possível. O desenvolvimento é importante. Quer dizer, o crescimento econômico, em boa medida, é importante também. Mas, esse aspecto de você conciliar o crescimento econômico com algo que a gente pode chamar de desenvolvimento humano, é super importante. Quer dizer, então, você tem crescimento econômico e desenvolvimento humano, que é algo que está para além da ideia de um desenvolvimento econômico, de um desenvolvimento tecnológico. Mas, é algo relacionado com a noção de qualidade de vida. E a gente começou falando um pouco da dificuldade de mudar comportamento. Quer dizer, o que faz a gente pensar que o aspecto da educação continua sendo fundamental para a gente conseguir trabalhar nesses três níveis. Quer dizer, sociedade civil, iniciativa privada e no Estado. Um outro aspecto também importante da gente pensar é que, mesmo o crescimento econômico, ele pode ser... Você tem atividades que são muito intensivas do ponto de vista do uso do recurso natural, do uso direto do recurso natural. Quer dizer, e o Brasil, em certa medida, tem uma matriz de desenvolvimento muito baseada em uso do recurso natural. Se a gente pensar, por exemplo, na atividade turística, ela é menos intensiva do ponto de vista do uso do recurso natural, mas ela proporciona um crescimento econômico. É uma atividade bastante interessante. Então, também você pode ter modelos de desenvolvimento e de crescimento econômico que dêem um retorno para a sociedade, enfim, e que não sejam tão impactantes. Agora, a gente precisa parar para pensar, senão a gente reproduz sempre o mesmo mecanismo, que é mais fácil. Pois é, professora, e é justamente essa busca desenfreada pelo crescimento econômico que é responsável pelo desmatamento que ocorre costumeiramente nos nossos biomas. Um exemplo disso aconteceu durante muitos anos na Amazônia. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. A região é imensa na extensão e na diversidade. Abriga milhares de espécies da fauna e da flora. São mais de 5 milhões de quilômetros de ara verde. Aqui vivem apenas cerca de 23 milhões de habitantes. O bioma abrange os estados do Pará, Amazonas, Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. A ocupação do estado tem levado a um aumento significativo do desmatamento. Tudo começa com abertura oficial ou clandestina de estradas que permitem a expansão humana e a ocupação irregular de terras. Há ainda a exploração de madeiras nobres, agricultura familiar e pastagens para a criação de gado, especialmente em grandes propriedades. Todos esses fatores são responsáveis por cerca de 80% das florestas desmatadas na Amazônia. Só em 2003, mais de 23 mil quilômetros foram devastados. Para tentar evitar mais destruição, medidas de sustentabilidade têm sido adotadas na região. Para que a natureza e a qualidade de vida da população sejam preservadas, recursos florestais estão sendo utilizados em um novo modelo de ocupação territorial. A intenção é atingir o equilíbrio da economia com o bioma. Os produtos da natureza estão sendo usados de forma que não prejudique as florestas. As orientações servem para as indústrias, grandes fazendeiras e para a sociedade. Outras ações, como educação sanitária e ambiental, também estão sendo aplicadas na recuperação de áreas degradadas e no replantio de boa parte da vegetação. Mônica, essas medidas, elas têm ajudado realmente na preservação da Amazônia? Olha, saiu há pouco tempo atrás um dado do Ministério do Meio Ambiente sobre a questão do desmatamento nos biomas brasileiros. E realmente eles viram que no caso do bioma amazônico foi menos impactado do que no caso do cerrado. Então o cerrado continua ainda sendo o bioma mais devastado e de repente a Amazônia foi dada uma certa controlada. A Mata Atlântica perdeu quase, absolutamente, quase nada, até porque o bioma aqui já foi muito devastado. Mas de qualquer maneira, na Amazônia é algo que está se tentando controlar, até porque os olhos do mundo, eles vão muito em cima do bioma amazônico. Mas se a gente achar, por exemplo, por vista do cerrado, ele é um bioma que a gente chama de hotspots. Então existem no mundo alguns hotspots e no caso do Brasil você tem dois hotspots, que são aquelas áreas que estão ameaçadas, perderam uma faixa de 70% já da cobertura e tem uma pressão humana em cima. No caso do Brasil nós temos a Mata Atlântica e o cerrado. Então o caso do cerrado ainda continua aquela ideia da fronteira agrícola. E nós temos uma grande discussão que foi, dentro de cima de todas essas questões, a própria discussão do Código Florestal, que é em relação aos resultados da questão se ocupa o cerrado, quando pode ocupar, a questão das áreas de preservação permanente em volta de rios, nas encostas. Então foi uma discussão se precisa devastar mais para poder plantar. Então eu acho que o Brasil passa por um período aonde você, lidando a questão, como a gente estava falando, sobre o modelo de desenvolvimento, que você pode ter isto, você pode crescer, no caso do Brasil ainda, mas ao mesmo tempo se desenvolver dentro de princípios aonde os valores éticos, e isso está relacionado também à questão da biodiversidade, a gente estava começando aqui sobre a questão humana, do ponto de vista geológico, a terra vai muito bem abrigada. As pessoas sempre brincam, se o ser humano acabar, outras espécies vão existir, mas o problema é que nós estamos levando outras espécies junto também com a nossa forma de olhar a vida. E aí vem o lado ético da questão. Então é isso que nós estamos também diante, e aí por isso que é o novo repensar de uma sociedade planetária, em que nós estamos diante de um novo desafio da humanidade e ao mesmo tempo nós temos um problema, que é, nós temos países como o Brasil, o Índia, a China, que querem crescer, tem esse direito de crescer, mas de repente você também está querendo seguir modelos que no passado funcionaram, mas que atualmente não funcionam. E aí vem a questão de que a nossa biodiversidade seria a nossa grande diferença para esse novo modelo. Valorizando essa biodiversidade, ao mesmo tempo utilizando isso do ponto de vista da biotecnologia, a nosso favor, mas também levando todo o conhecimento tradicional para as sociedades que têm esse conhecimento. Que esse também é outro ponto que se fala hoje no mundo, é, essas pessoas têm o conhecimento, elas têm a informação daquela planta que está ali, que resolve algum problema ali, você usa isso em termos da biotecnologia, ganha dinheiro com isso, mas como você faz isso para as pessoas que estão ali? Como você transforma isso em uma maneira que elas vivem em cima disso? Então, a gente ainda tem no Brasil a possibilidade também de fazer esse outro item que se fala sobre a questão da biodiversidade. E ele não fica só restrito à questão da Amazônia. O Cerrado também, ele tem um papel muito importante, ele tem a biodiversidade, está se descobrindo vários fármacos que têm produtos que realmente dão para doenças que existem. Outra questão, descobriu agora que o Cerrado, ele é como se fosse um iceberg invertido, então a raiz dele profunda faz com que até em termos de captação de CO2 é mais eficiente que a Amazônia. Então, as descobertas que se faz em cima da nossa biodiversidade, elas têm que ser aplicadas a nosso favor. Eu acho que é essa que é interessante quando a gente fala de biodiversidade. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Ok, obrigada pela oportunidade também. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui, mas semana que vem temos um novo encontro em mais um meio ambiente por inteiro. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.